Mais uma apreensão de entorpecentes foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Foram retirados de circulação 550 quilos de cocaína em 500 tijolos de pasta base. O flagrante ocorreu na praça de pedágio da rodovia, onde a equipe da Polícia Militar Rodoviária solicitou a parada de uma carreta de placas de rondônia que trafegava em direção à cidade de São Paulo. Durante a abordagem, o motorista apresentou nervosismo e alegou que havia descarregado caroço de algodão na cidade de Agudos e estava seguindo o sentido São Paulo para um novo carregamento e retornaria para sua região. Os policiais militares rodoviários, após vistoria no compartimento de carga, localizaram um assoalho falso entre os eixos do semireboque, contendo grande quantidade da droga cocaína. Após a droga ser localizada, o motorista do caminhão confessou que toda a droga carregada aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, seria distribuída em toda a região paulista. Em pesagem e contagem preliminar foram contabilizados 550 quilos da droga, divididos em mais de 500 tijolos. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.